Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports e que noite de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade Caio. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. O tricolor está escalado, o Flusão está pronto para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Villani. Quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. Caio, algumas partidas marcam, né, nossa memória. Aquele 5-4 do Fluminense para cima do Grêmio em 2019 ficou na minha memória e no meu coração. Que jogo, rapaz. Jamais vou me esquecer. Que virada. Virada histórica. O Grêmio fez 3 a 0 em 21 minutos de jogo. O Flú virou para 4 a 3. Kahneman ainda empatou para o Grêmio aos 38 do segundo tempo. E aí o Ione Gonzalez fez 5 a 4 para o Flú aos 46 do segundo tempo. Jogaço. Ou a troca de passes. Toca de bola no campo ofensivo. De lado, procurando uma brecha. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Paulo Henrique Ganso. Perde a posse. Olha o ataque. Pode vir perigo. Boa bola. Pode vir perigo. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Bola recuperada. Felipe Pires. Leu bem a jogada. Passa interceptado. Ganso. Bola de pé em pé. Com paciência. Trocando passes. Intercepta o passe na hora H. Felipe Pires. Dá nele. Bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. 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 Paulo Henrique Ganso. Ganso. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Bola para o Ganso. E recuperou no ataque. Corta a marcação. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil. Claro. Tiro de meta. Tiro de meta. E a bola de pé. E recuperou o jogo. Calbote tira a bola. Paulo Henrique Ganso. Dá pra partir da lateral. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Felipe Pires. Vão se aproximando da área. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pra desempatar, atenção. Corta a defesa. E é pênalti. O árbitro vê o toque de mão na área e aponta a marca fatal. Pênalti. Atenção. Pra abrir o placar. Gol! De quem não afina na hora da decisão. Ele mete o pênalti no gol. Ele converte o pênalti. Veio firme pra bola com razão e fé. Bola pro fundo do gol. Com toda a pressão e cimadeiro. Porque o goleiro, se pegar, tá no lucro. Se tomar, faz parte do jogo. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Paulo Henrique Ganso. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Lá atrás tá fechado. Envia a bola pra correr. Mantém a posse. Segue buscando o espaço. Defesa espetacular. Faz o desarme. Paulo Miranda. Passe errado. É arremesso. Paulo Henrique Ganso. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Pé Gaganso. Vai empatar. Atenção. É esse canteio. Pode vir. Bola na área. Por outro ângulo. Com esse gol. A vitória parcial. A EA Sports mostra pra você. Bata e manda pra área. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu pra ver daqui. Aqui. E o árbitro pega a mão. E o árbitro pega a mão. O árbitro confirma, tiro de meta Caiu a atuação dele, está devendo no jogo de hoje Bom, é uma imagem bem preocupante, Vilani Ele está nulo no jogo, se apresentando muito pouco, eles estão perdendo Vai ser mais difícil buscar uma reação se ele não aparecer para o jogo Ganso Ganso Apita o árbitro, termina o primeiro tempo e o torcedor deixa claro a insatisfação toda que teve com aquele pênalti marcado, Caio Vilani, agora a torcida vai reclamar, cobrar, pressionar a arbitragem, certa ou errada Mas não adianta jogar isso na arbitragem, a falha foi da defesa E tem mais 45 minutos de bola rolando pela frente Bola rolando no segundo tempo e segue a chuva O campo está ficando encharcado, Vilani, e o jogo vai ficar mais truncado Ganso Paulo Henrique Ganso Ganso Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário Nananina não Perderam a bola, acabou a jogada Na minha opinião ele fez um bom primeiro tempo, Caio E você, o que achou? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani Claro que eu vou dizer que ele está bem em campo Passe ruim, direto na zaga Vai descendo com a bola Belo passe, desenvolve a jogada Tem espaço, pode vir o contra-ataque Perdem a bola Posse de bola Posse de bola recuperada Faltou um pouquinho Lateral Vem mudança Sangue novo no jogo Dos dois lados Houve a falta O árbitro, no entanto, dá vantagem Se enrolou sozinho Deixou a bola escapar Tem mudança no time Perdendo atrás Eles tentam a reação na etapa final Paulo Henrique Ganso Bola por cima Boa visão Era promissora a jogada Deu errado Não deu em nada Guilherme Paredes Felipe Pires Felipe Pires Belo corte, mata o passe Felipe Pires Felipe Pires Ele vem carregando o ataque Bola da defesa O ataque fica pelo caminho Vão encaixando o contra-ataque Bola para o Ganso Teaga Ganso Que lance Olha o empate Belo desarme Acaba o perigo Sobra campo pelo lado Felipe Pires com ela Ótimo desarme Interrompe o ataque Bola enfiada Para correr No puro tempo de reação Que defesa é essa, Caio E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora, Vilani A frente no placar O professor recompõe o time Para não correr risco Bola direto Viaja para a área Afasta Rebi o escanteio Bola para o Ganso Olha o gol de empate Bom corte Eles vinham com o perigo Guilherme Paredes Vem chegando bem o ataque Perderam a bola Parecia um bom ataque Vai tentar armar o contra-ataque Desce no contra-ataque Pode vir, bola para a área Pau Henrique Ganso Gol Para empatar no finalzinho do jogo Uma cochilada ali do sistema defensivo Tinha que conferir o rebote A defesa bobeou E acabou tomando o gol Um a um no placar Jogo aberto Faltam cinco minutos Tudo se encaminha para um empate até aqui Instantes finais no campo inimigo Está empatado Será que dá para ganhar Guilherme Paredes Guilherme Paredes com ela Pode mandar na área Dali Eles recuperam a bola na defesa Na moral Alan Carvalho Dá para partir da lateral Foi bem no lance Desarmou legal Mandou para a lateral Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Olha só Dá até para cruzar dali Ele cruza para trás Belo toque A jogada é boa Termina em empate Apinta o árbitro Final do segundo tempo Igual Por favor Tira A jogada é boa Tira Obrigado.